Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de gestão empresarial e turismo e hoje iniciaremos a nossa terceira aula de empreendedorismo. Nas aulas anteriores nós falamos bastante referente ao conceito de empreendedorismo e agora nós iremos abordar a ideia e a oportunidade de negócios. Ideias versus oportunidades. Uma oportunidade é uma ideia que pode transformar-se em um negócio. Então, ideias e oportunidades de negócio é um ponto de partida para a elaboração de um plano de negócios. Então, a gente precisa sim ser organizado, ter informações, colocar tudo numa planilhinha bem detalhada para que a gente possa ter essas informações para ter certeza que o nosso negócio vai dar certo. Uma ideia brilhante o tornará rico? Será? Uma boa ideia é um ótimo começo e dá muito potencial ao seu negócio, mas não é nem de longe uma garantia de sucesso. A execução da ideia é até mais importante do que a ideia em si. Uma ideia razoavelmente boa, mas bem executada, terá maiores chances de sucesso do que uma ideia brilhante e mal executada. Lembre-se de acompanhar todos os aspectos de sua empresa para garantir que sua visão não esteja indo para o buraco. Alguém roubará sua ideia se você não a proteger? É importante manter sua propriedade intelectual protegida, mas não torne isso uma neurose. Se você esconder sua ideia de todos, ninguém o ajudará ou investirá em seu negócio. Além disso, se a sua ideia é tão original e revolucionária, dificilmente alguém vai copiá-la, antes que se torne um sucesso. E, nessa altura, você já estará muito à frente. Comparta, discuta, peça ajuda e ofereça parcerias e você terá a oportunidade de crescer muito rapidamente. A ideia é a parte mais importante de seu plano de negócios? Bom, a ideia somente precisa ser boa, não excepcional. O mais importante é que você encontre a forma correta de executar a ideia. Defina quem são e como conquistará seus clientes. Planeje o crescimento do negócio. Você também precisa analisar os riscos existentes e como serão mistigados. Qual será a sua equipe de trabalho e como vencerá a concorrência? Mas, afinal, qual é a diferença entre elas? Ideia e oportunidade de negócios? Segundo o Aurelio, novo Aurelio, a ideia é a representação de um objeto pelo pensamento por meio de suas características gerais. Ação de formular uma ideia por meio de palavras, pensamento, ideia, opinião, modo de pensar, de ver, noção, concepção. Concluo que ideia é o princípio de tudo, aquilo que pode existir ou que já existe e, se não colocarmos nossas ideias em prática, jamais se tornarão realidade. Oportunidade de negócio. Uma oportunidade de negócio acontece quando a oferta de uma ideia encontra-se com a necessidade de alguém disposto a pagar por ela. Portanto, antes de tudo, o empreendedor deve estar convencido de que está identificando uma boa oportunidade de negócio. Para estar convencido, deve procurar caracterizar a oportunidade por meio de uma imersão no mercado e nas características do tipo do negócio que ele pretende desenvolver. Eu preciso conhecer o meu negócio, o que eu quero criar, o que eu vou colocar aí de novo. Conseguiu perceber as diferenças? Então, vamos lá. Então, antes de tudo, elas não se opõem. Porém, nem sempre uma boa ideia vai ao encontro de uma oportunidade identificada. Assim, sempre que tiver uma ideia de negócio, pergunte-se antes. Estou realmente convencido de que se trata de uma oportunidade? Este é o primeiro passo de uma caminhada que poderá levar ao sucesso no mundo empresarial. O empreendedor que consegue combinar uma ideia identificada com a coerência do negócio em relação a esta oportunidade, estará iniciando a atividade com muito mais consciência e com menos riscos do que teria se fosse diretamente para a prática. Então, vamos entender antes de começar. Fontes de ideias. Vamos ver quais são as fontes que a gente pode estar utilizando aí para melhorar nossas ideias, nossa oportunidade de negócio. Experiência profissional e laboral. O conhecimento e a informação de um setor específico, além das características técnicas e operacionais baseadas na experiência, podem ajudar a definir oportunidades de negócios. Por exemplo, um chefe de cozinha que trabalhou muitos anos num restaurante, poderá ter sucesso se abrir o próprio negócio. Ele tem propriedade, ele conhece o negócio, ele sabe como funciona, então fica muito mais fácil de realizar. Desenvolvimento de novas tecnologias. A internet estimulou a criação de diferentes formas de fazer negócios. Empresas que utilizam a rede como meio de trabalho, o comércio eletrônico, os mercados virtuais, a publicidade online estão muito em voga, muito à frente e têm conseguido bons resultados. Por que é isso? Porque a gente está num mundo cada vez mais rápido. Então, nós temos que acompanhar aí as mudanças e a tecnologia faz parte deste nosso novo mundo, nesse nosso novo normal. Observação. Observar o que se passa com as pessoas nas ruas, em suas casas, pode ser uma fonte promissora de ideias. Observar, analisar, tentar melhorar, entender as necessidades e desejos dos consumidores. Então, é por isso que a gente precisa analisar e poder tentar melhorar aí o que for necessário. Imitação. As grandes ideias de negócio ou a capacidade de reformular com criatividade a ideia de outrem podem conduzir ao sucesso. Temos aquela bela e velha frasezinha, nada se cria, tudo se copia. A gente pode estar sempre utilizando a ideias e melhorando essas ideias já existentes. Franquias ou franchais. É uma estratégia utilizada em administração que tem como propósito um sistema de venda de licença, na qual o franqueador, o detentor da marca, cede ao franqueado, o autorizado a explorar a marca, o direito de uso de sua marca, patente, infraestrutura, know-how e direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. O franqueado, por sua vez, investe e trabalha na franquia e paga parte do faturamento ao franqueador sobre a forma de royalties. A gente conhece bem quantos e quantos McDonald's a gente vê diariamente na nossa vida. Quantos Burger Kings? Cada um tem um dono, tem um franqueado que paga em cima do trabalho os royalties até o seu franqueador. Bom, turma, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada por compartilhar aí conosco. Sigam nas nossas redes sociais. Espero todos na nossa próxima aula online. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.